Em estados e municípios recebem mais 13 bilhões e 800 milhões de reais do governo federal para o enfrentamento do novo coronavírus. A portaria de transferência do crédito extraordinário foi publicada na noite de ontem no Diário Oficial da União, conforme previsto em medidas provisórias editadas pelo governo. O recurso será destinado aos serviços de saúde pública para o tratamento de pessoas com a Covid-19 e também para a compra de remédios, insumos e produtos hospitalares.